e fala galera aqui falou games androides trazendo imagens de vocês galera fazer um tutorial como baixar o Minecraft versão 0.13.0 build 1 galera então se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e deixe nos comentários o que você quer primeiro você vai vir aqui no Google e vai pesquisar Minecraft PE 0.3 0.13 peraí galera que eu apertei pesquisar sem querer você botar Minecraft PE 0.13.1 build 1 porque a build 12 galera tá com muito bug então eu recomendo vocês abaixar build 1 peraí aqui acho que deu um banho Minecraft PE 0.1 você vai vir nesse daqui ó que tem Moobly que essa é a única que eu que eu consegui baixar é a única e você vai ter que baixar o bastante porque talvez possa entrar vírus é no seu Android o Android entra um vírus então eu sei vocês abaixar o abaixo primeiro então você vai entrar aqui no aplicativo ele é o aplicativo e aqui é o Moobly Minecraft tudo sobre MCPE 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 10 é você vai abaixando 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 teve calma aí peraí galera cadê eu acho que eu botei errado galera aqui calma ah tá eu botei errado aqui você vai abaixar aqui em Dolores e a gente vai fazer um negócio assim ó esse aplicativo sei o que sei o que blá 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 só que não vai entrar vírus nem nada galera pode confiar se você tiver abaixo e se você não tiver abaixo você que entra no vídeo então é isso se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal e deixe no comentário o que você quer e é isso valeu valeu tchau tchau tchau